Olá, voltamos diretamente de nossa sala de testes para apresentar a vocês uma solução muito interessante no que se refere a 3D. Trata-se do kit Home Cinema 3D, aqui, produzido pela empresa Converge de Londrina. Estamos aqui com o Carlos Oliveira, que é o diretor da empresa, que vai nos mostrar como funciona esse sistema. É isso, Carlos? Sim, Alex. O nosso sistema Home Cinema 3D, ele foi desenvolvido para ser uma solução completa para o cliente. O kit, ele vai... o cliente compra o nosso kit, ele não precisa comprar mais nenhum item. Nosso kit é composto de um media center, de última tecnologia, tá? Esse... vocês podem estar vendo que é um gabinete bacana, bonito. Tem um display onde fica passando as informações, últimas notícias, por exemplo, aqui. Isso durante a reprodução do filme, né? Isso aqui, mesmo estando sem reprodução do filme, ele está conectado à internet e ele fica passando aqui as últimas notícias. Tem leitor de Blu-ray 3D, não é isso? É, tem leitor de Blu-ray 3D. Não só leitor, nesse caso aqui também grava Blu-ray também. Tá. Aí acompanha o kit um controle remoto, um teclado, sem fios, sem fio e um controle remoto, tá? Com todas as funções onde o cliente pode gerenciar sua biblioteca de multimídia. E os óculos também, né? São todos ativos. É, exatamente. O kit também acompanha quatro óculos ativos, né? 3D. Perfeito. E o principal... Vou mostrar aqui pra vocês, mais uma vez, é da Sharp. Sim. Óculos ativos da Sharp, vejam. Então, tem bateria recarregável. Sim. E esse Media Center está ligado a onde? Ele está conectado a um projetor Full HD, que é a peça mais importante do nosso kit 3D. Esse aqui, tá? A conexão do Media Center ao projetor é feita através de um cabo HDMI, já versão 1.4A. E o mais interessante, assim, pelo menos eu achei, Carlos, lógico, além de tudo isso, é que o controle do sistema você pode fazer através de um iPhone, não é isso? Sim. Eu estou aqui com um iPhone, tá? Vou abrir o sistema aqui. Já abri aqui, já vai aparecer lá na tela as bibliotecas. No caso aqui, nós estamos vendo a biblioteca de filmes, né? Filmes, tá? Já, aqui já entramos na biblioteca de filmes, onde está armazenado os filmes gravados no HD do sistema, inclusive, pode ser o Ray 3D, como esse que a gente está vendo. Isso na íntegra, né? Sem compressão, né? Sim, sem compressão. É fiel à mídia. Pode ser armazenado fiel ao disco. Coloque um para reproduzir, para a gente observar. Eu vou aqui, pelo próprio iPhone aqui, basta eu selecionei o filme que eu quero, basta eu dar confirmar aqui, executei, já vai entrar lá no menu do disco. E é tudo muito lápis também, né? É o sistema de projeção. Legal. Como é um sistema, Alex, já baseado no Core i5 e alguns mídiacentos até o Core i7, o tempo de carregar as imagens na tela é muito menor do que um projeção convencional. 4 GB de memória, não é isso? Eu uso 4 GB de memória e HD de 2 TB. Olha, já rapidamente, já entrou no menu do filme, né? Mais uma vez, pelo iPhone. O iPhone, olha, aqui, iniciar filme, cliquei ok, confirma. Ali ele me pediu se eu quero assistir em 2D, vou selecionar 3D, confirmei, tá? Perfeito. Novamente, pediu para botar os óculos, confirmei e vou iniciar meu filme em 3D. Então, é super simples, olha, o cliente final não vai ter nenhuma dificuldade, porque o kit que nós desenvolvemos, aqui no caso, estou mostrando um iPhone, mas pode ser outros smartphones também. Já está tudo facilitado, assistir filme, músicas, vídeos, avançar capítulo, dar pause, parar, mudar legenda, mudar o áudio. Então, é tudo muito simples. Perfeito, ou seja, o usuário baixa o aplicativo na App Store, né? Exato. E aí você faz a personalização, ou o revendedor no caso. Exato, na realidade o sistema já é personalizado, já vem no Media Center personalizado. Já vem embarcado lá dentro, que é interessante. É, é só basta ele baixar o aplicativo, já o sistema assume essa personalização. Bacana, então é isso pessoal, vou mostrar para vocês uma palhinha, de como funciona, mas olha, já adianto que a imersão, enfim, capacidade de imersão é totalmente diferente, muito mais abrangente do que uma TV 3D. Além da profundidade, claro, que é algo assim, primoroso, digamos assim, nesse sistema. Acompanhe mais alguns momentos. É isso pessoal. Mais detalhes vocês vão conferir na próxima versão da revista Home Theater. Não percam! Mais detalhes vocês vão conferir na próxima versão da revista Home Theater. Mais detalhes vocês vão conferir na próxima versão da revista Home Theater. Mais detalhes vocês vão conferir na próxima versão da revista Home Theater. Mais detalhes vocês vão conferir na próxima versão da revista Home Theater.